Música Lixo hospitalar é recolhido de forma irregular em hospitais públicos do estado e o material acaba derramado pelas ruas da capital. O AB pede fiscalização imediata das barragens no Amazonas. Em Presidente Figueiredo, a situação é preocupante. Você está fora do mercado de trabalho? Na entrevista de hoje você vai se preparar para um currículo e ir a uma busca de uma barra. Baixa cobertura vacinal contra o HPV preocupa no Amazonas. O estado tem o maior índice de câncer de colo uterino do país. E na luta contra o câncer, pesquisadores da OEA utilizam fungos do rio Amazonas para a produção de um medicamento que pode ajudar no combate à doença. Isso e muito mais agora no seu 6 Horas Notícias. Olá, muito bom dia. Obrigada pela sua companhia. Eu, Gabriela Moreno e Bruno Fosseca. Estaremos com você hoje até as 6 horas da manhã. É isso mesmo. Muito bom dia, Gabriela. Bom dia a você que está em casa. Nesse momento você já pode começar a mandar a sua foto para participar do quadro Já Acordei. A gente quer ver o seu rostinho aqui na nossa tela, viu? Vamos tomar esse café juntos, começar o dia muito bem informado. Uma hora de jornal onde você participa e fica mais do que informado. Isso mesmo. E olha, a gente já começa essa edição do 6 Horas Notícias mostrando um grave crime ambiental. Empresas que coletam lixo hospitalar para o governo do Estado estariam usando um veículo impróprio para a retirada do material contaminado dos hospitais. E no trajeto, esse material é jogado, sabe onde? Direto na rua. Um perigo de saúde pública. Vamos ver nessa reportagem do Márcio Azevedo e Júnior Freitas, que acompanharam esse caso. A empresa é essa, a JV Coleta de Resíduos. Ela fica na esquina das ruas Conde de Sabará com Visconde de Itanhaém, no limite dos bairros Parque das Laranjeiras com Cidade Nova. Ela é licenciada no Instituto de Proteção Ambiental para transportar resíduos contaminantes, como o lixo hospitalar. Mas ela não poderia usar esse tipo de caminhão para realizar esse trabalho. Isso é lixo, é cara? É lixo. É tudo isso. Mas pra que vocês usam isso? Pra que que é? É de coleta. Segundo a licença de operação expedida pelo IPAAM, somente os caminhões com as placas NOJ 3063 e PHF 7703 poderiam coletar e transportar resíduos hospitalares. Encontramos o 7703 estacionado dentro da empresa. Já esse outro, flagrado com lixo, não está autorizado. Além dessa irregularidade, a empresa está cometendo outros crimes ambientais, segundo a avaliação dessa especialista em crimes ambientais e ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Ao completo arrepio da legislação pertinente. Não é o transporte adequado, não está condicionado adequadamente. O descarte ali, a limpeza do caminhão feito, da forma como foi feito, é um atentado à saúde pública completamente inadequada à forma como está se destilando o lixo hospitalar. Todo esse chorume, que é essa água misturada com o resto de lixo, são altamente contaminantes e estão sendo jogados direto na rua. Qualquer pessoa que tenha contato, corre risco de pegar uma doença grave. Inclusive, o funcionário da empresa está exposto por não usar equipamentos de proteção individual. O chefe de fiscalização do IPAAM promete tomar providências. Ela pode ser interditada, a atividade dela, ela pode ser suspensa à licença e até receber um alto de infração, dependendo da gravidade do dano ambiental que ela está causando e o risco que ela está induzindo a população para passar por questão de serviços de saúde. Segundo denúncias, a JV coleta de resíduos teria sido contratada pelo governo do estado para coletar o lixo hospitalar das unidades de saúde aqui da capital. Mas, segundo a assessoria de imprensa aqui da Secretaria Estadual de Saúde, nenhum contrato com ela foi encontrado. Mas como mostram essas fotos feitas no último domingo, a empresa tem coletado material hospitalar. Inclusive, essa nota expedida pela JV confirma a retirada de lixo do Hemocentro do Amazonas. E para onde vai esse material recolhido dos hospitais? Segundo a legislação, ele deveria ser incinerado. Mas, de acordo com o dono da JV, uma das empresas que fazem esse trabalho é a Ecomix. Ela fica no Distrito Industrial e já foi autuada pelo IPAAM por descarte incorreto de resíduos. Pelo visto, ela pode estar reincindindo no mesmo crime. Sobrevoamos o local e encontramos diversos materiais descartados direto no chão da empresa, o que seria inadequado segundo o órgão ambiental. Até mesmo coberto, para que não haja alíquice de viação em função de chuva, principalmente nesse período. Nós temos que avaliar a situação no local e checar, ver se a empresa está de acordo com as normas estabelecidas na sua licença de operação. Até porque ela já está com o termo de ajustamento de conduta de irregularidades encontradas no passado. Tem outras irregularidades, se caso for encontrar mais uma, ela vai ter que responder administrativamente junto ao IPAAM. Nós solicitamos nota da empresa Ecomix, citada na reportagem, mas até o momento não tivemos respostas. E aí é uma situação preocupante, né? Porque é um descaso. A saúde pública, a gente vê aí que o caminhão era impróprio e o local de limpeza também, porque está no meio da rua. Principalmente quando joga todo esse churume, como a gente viu aí na reportagem do Márcio Exevido, é uma água contaminante, é uma água de lixo, hospitalar, onde está tudo que não presta ali, minha gente. O órgão aí, a Secretaria de Órgão Ambiental, já está ciente de todo o caso, o IPAAM. Então, a gente vê que realmente é um descaso, precisa ser urgentemente solicitado, como já vimos na reportagem também, ajeitar tudo que está torto, na verdade, não é mesmo? Para você que está em casa, você acabou de ver aí uma denúncia da Secretaria aqui, do órgão ambiental, que é o IPAAM, e vendo aí todo esse descaso. A gente viu lixo jogado no chão da própria empresa. O que mais chama a atenção é a forma em que eles estão limpando o caminhão, que já é impróprio, e principalmente jogando toda essa água contaminada nas ruas. Que descaso, né? Bruno, é uma área residencial, né? Ali no Parque das Laranjeiras. Ontem eu vi no Facebook, durante essa reportagem, uma mulher moradora ali da área, falou que pegou duas bactérias na perna, e aí ela está com um buraco, ela acha que foi por causa dessa situação aí, desse lixo hospitalar, porque traz bactéria, traz doença, e as crianças principalmente, né? Muitas crianças brincam na rua e olha a situação, é muito perigoso, as crianças, os pais têm que ter cuidado, né? Denuncie para a gente, fale para a gente, se você ver novamente essa situação aí, entre em contato aqui com a gente, que a gente vai lá mostrar essa situação, para que a saúde pública esteja adequada. Principalmente para que as pessoas sejam respeitadas e não chegar aí, até como você muito bem disse, a não chegar a uma situação bem pior como a saúde. A gente muda de assunto e fala sobre a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Amazonas, que pediu a fiscalização imediata das barragens localizadas aqui no Estado. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, seis delas possuem compostos contaminantes. O foco do alerta está no município de Presidente Figueiredo. Após a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, os olhos do mundo se voltaram para as milhares de barragens construídas no Brasil. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, na Mineração Taboca, por exemplo, que tem oito barragens construídas em área de floresta, seis delas possuem lama composta por material contaminante. Estudo do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, divulgado em 2015, após a tragédia de Mariana, indicava que das 15 barragens com maior risco de rompimento no Brasil, dez estavam em Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. Vinte e nove barragens estão cadastradas aqui no IPAAM, mas, de acordo com o órgão, a maioria não apresenta riscos à população e ao meio ambiente. Elas possuem uma espécie de bacia de contenção, para evitar uma tragédia em caso de algum rompimento. É a característica geográfica da região. Isso faz com que a gente tenha, primeiro, o maior controle da reservação, do armazenamento, e menos impacto, para a gente poder entender, menos impacto como aquele que a gente viu das águas escoando. O secretário de meio ambiente do Amazonas reforçou que uma inspeção minuciosa vai ser feita em todas as barragens. Esse recurso também prevê a montagem de uma sala de monitoramento, também em tempo real, com informações dessas barragens. Então, é determinação do governador Wilson Lima que todos os esforços sejam feitos para que tragédias como ocorreram em Minas Gerais não se repitam aqui no estado do Amazonas. Presidente da OAB, Marco Aurélio Schoi, entrou com um documento junto ao IPAAM, pedindo uma inspeção nas barragens próximas, às vilas e comunidades rurais. Apenas o sentido da ordem, o sentido de colaboração com o poder público, no sentido de que? Alertar dessa questão, colocar os nossos profissionais da Comissão do Meio Ambiente à disposição de acompanhar esse processo de vistoria. A intenção desse documento era, pura e simplesmente, intensificar, colaborar com o governo do estado para que nós criemos uma ação conjunta de fiscalização para que evitemos o problema que ocorreu em Brumadinho. O governo federal já determinou vistorias em todas as barragens no Brasil. No ano passado, a Agência Nacional de Mineração publicou em novembro um estudo sobre as mais de 24 mil barragens existentes no Brasil. No documento disponível na internet, está escrito que o IPAAM não forneceu dados sobre as condições das barragens existentes no Amazonas. Ainda bem que aqui não corre nenhum risco, né? Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas já escolheram os três nomes que irão compor a lista tríplice para definição do novo juiz eleitoral. A votação foi ontem. O Márcio Azevedo tem as informações. Márcio. A advogada Adriana Dantas foi a mais votada na escolha da lista tríplice feita hoje pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela teve 19 votos contra 13 do também advogado Fabrício Marques e contra 12 de Francisco Maciel. Agora, os três nomes serão encaminhados à Brasília, pois a escolha é do presidente da República, Jair Bolsonaro. É ele quem define o novo juiz eleitoral aqui do Estado. Isso deve acontecer nos próximos dias. A tendência histórica é que o escolhido seja o mais votado pelos magistrados amazonenses. Obrigado, Márcio Azevedo, pelas suas informações. Agora a gente vai falar de um caso que aconteceu ontem na Djalma Batista. Um haitiano morreu depois de se envolver em uma briga por um ponto de venda de picolés. Ele foi ameaçado, ali, um policial com uma faca. Vamos ver aí a reportagem. O crime aconteceu por volta de duas horas da tarde, em plena Djalma Batista. O trânsito ficou intenso no local. De acordo com testemunhas que passavam aqui pelo local no momento em que tudo aconteceu, os dois haitianos estavam em frente a esta lotérica, quando se envolveram em uma discussão e logo em seguida em uma briga corporal. O motivo? Apenas a distribuição de picolés que eles vendem todos os dias aqui na Avenida Djalma Batista. Nas imagens, é possível ver quando os policiais atravessam a avenida para separar a briga. Um dos haitianos se rende, mas o outro, identificado apenas como Madush, parte para cima de um dos PMs e atinge o militar com duas facadas, uma no rosto e outra no braço. É quando o colega de farda intervém e dispara quatro vezes contra o homem, que morreu no local. O policial que estava na segurança decidiu por efetuar disparo de arma de fogo. Em razão disso daí, o indivíduo, o criminoso, veio a óbito. O haitiano morto na ação já teria um histórico de confusões e passagens pela polícia. Para mim foi... era um cara legal, né? Mas agora que eu estou sabendo que ele é um cara louco, às vezes brigo com alguns haitianos aqui na Paloquia, então a gente vai ver, tentar entrar em contato com a família e a associação, isso é o dever e o dever da associação mesmo, entrar em contato com a família, para ver o que a gente poderia fazer. O policial atingido pelas facadas foi encaminhado a um hospital, recebeu os atendimentos médicos e passa bem. Olha, são 5 horas e 18 minutos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que estão em casa nesse momento. Você nunca viu aqui pela cidade de Manaus um haitiano pedir. Pode até acontecer. Mas o que eles fazem bastante é trabalhar. Sabe, Gabriela, para você que está em casa, são 5h18 em Manaus. Certa vez fomos fazer uma reportagem aqui, mostrando aí esse trabalho do haitiano, que é uma paróquia, cede ali alguns benefícios para eles, inclusive o de vender picolé. A nossa equipe foi muito mal recebida por alguns haitianos, inclusive pegaram pedra para atacar na gente. Isso aí é lógico, tem as suas exceções no caso dessas pessoas que fizeram isso com a nossa equipe de reportagem. Não queriam ser filmados, não queriam ser mostrados, ainda pediram ali, falaram, não vão dar nenhum real. Isso não é uma crítica contra o haitiano, até porque a gente recebe muito bem os refugiados, enfim. Mas a gente viu aí esse descaso, a gente viu aí esse homicídio acontecendo, o que chocou a população haitiana que tem aqui na capital amazonense. A gente não é contra, a gente não tem nada contra, como eu disse, há exceções, não é verdade? Então a gente fica muito triste com esse caso que aconteceu ontem à tarde, aqui na cidade de Manaus, ali na de Alma Batista. Verdade, a gente vê que o policial ali agiu por impulso, né? Ele tentou se defender, porque o haitiano estava com uma faca, ele foi para cima, né? Então, infelizmente, essa situação aconteceu, mas o policial tinha que fazer o trabalho dele, né? É verdade. São 5h20 já em Manaus, olha, para você que está em casa, mandando aí a sua foto aqui para o nosso 6 Horas Notícias. Já tem muita gente assistindo o programa, viu? Muito obrigado, né? Olha só aí, olha o Alessandro aí assistindo a gente. mandando a foto. Olha que bacana. Roberto Val, lá do Alvorada, na zona centro-oeste. Gordou cedinho aí junto com a gente. Olha só, acho que essa é de ontem, hein? Olha o Anderson também. Olha que bebezinho. E o filhinho dele, eu acho, né? Que estão assistindo ali, ó. É o Arthur, o pequeno Arthur. A cara do pai, olha. Me sonho, né? Me sonho ali, ó. Muito lindo. Olha aí a Sara Fonseca, essa mulher é muito bonita. É diferente, né? Ela é minha mãe, rapaz. Minha mãe aí ligadinha aqui, não sei se ela ainda. Oi, gente, que mulher é bonita. Parabéns pela mãe. Vamos lá, quem é, diretor? Olha só, essa aí foram fotos de ontem, que não deu tempo de a gente mostrar aqui, mas a gente, lógico, faz questão e mostra aqui, ó. A Auricélia, essa daí, Gabi. Bacana. Assistindo a gente. Olha só, pega a gente bem bonito ali, né? É, verdade. Olha, o bebezinho indo pra aula já. O Wesley indo pra escola. A Nathiane também aí, ligadinha. Olha, belíssima, hein? Olha a Nathiane, fazendo pose, né? Já todo mundo nesse começo de ano indo pra escola, feliz. Que estilo, ó, de óculos. Olha, bebezinho, que bacana. Olha aí. 5h21 em Manaus, intervalo. Daqui a pouco a gente volta, hein? Tá certo, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.